Olá meu povo, súmula vinculante número 27, palavras-chave, competência estadual, código de defesa do consumidor e Anatel. Olha só gente, vamos ler a súmula 27. Compete a justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, Oi, Vivo, Claro, Tim e tudo mais, quando a Anatel não seja leticonsorte, passiva necessária, assistente nem opoente. Então gente, essas relações de consumo que a gente tem com a Claro, Vivo, Oi, Tim, Nextel, não cabe a Anatel ali, a Anatel não tem nenhum interesse ali, e a condenação ali não vai repercutir nada na Anatel. A Anatel não vai ser condenada também a pagar a indenização por danos morais, porque a linha foi cancelada irregularmente. Então, nesse caso, cabe a justiça estadual. Se houver, em algum caso desse, reflexo no patrimônio da Anatel, aí sim, aí tem que ir para a justiça federal. Anatel, vai refletir no patrimônio da Anatel, justiça federal. Relação de consumo, consumidor e a concessionária, Oi, Claro, Vivo, Tim e tudo mais, justiça estadual. Inclusive, dos juizados especiais. Eu deixei aqui na descrição, bem direitinho, bem esclarecido, é bem curtinho também a descrição. Espero ter ajudado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e acionar o sininho para receber nossas notificações. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.